Fala, meus queridos! Beleza? Hoje a gente vai estar falando de um assunto que é polêmico, muito polêmico, que é falar sobre os nossos ganhos e expor os ganhos nas redes sociais, como Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Você é a favor ou é contra? Deixa aqui no comentário se você é a favor ou contra de expor os ganhos dos motoristas nas redes sociais. Hoje eu tenho uma opinião totalmente diferente, porque nós motoristas temos que usar a cabeça para pensar, não só para criar cabelo, usar boné, piolho, essas outras coisas, mas a gente tem que pensar. Eu tinha um posicionamento, mas hoje eu mudei o meu posicionamento, meu pensamento, até mesmo por conversar com outras pessoas em relação a esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Antes eu fiz um vídeo, muito nervoso, falando de uma pessoa especificamente. E aí as pessoas torceram tudo que eu falei e achando que eu estava atacando alguns colegas meus aqui do Rio de Janeiro. Não, eu não estava atacando eles. Até mesmo porque no vídeo eu falei essas pessoas que não trabalham e ficam iludindo as pessoas. Pois bem, esses meus colegas aqui do Rio de Janeiro trabalham e trabalham muito para mostrar o que eles fizeram. E eles estão de parabéns, porque nós temos sim que trabalhar e aí até mostrar para algumas pessoas que trabalhando duro dá para fazer os valores. Sendo que eu sempre penso o seguinte, a gente tem que trabalhar duro, mas nunca deixar de lado a família e a saúde. Porque são duas coisas que nós precisamos e muito. Porque sem a família nos apoiando e sem a saúde não adianta nada. Porque também eu penso o seguinte, não adianta você trabalhar muito, 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 muito dinheiro e depois gastar muito, 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 muito dinheiro com remédios para tratar a sua saúde. Então é melhor você não trabalhar muito, ter o que dá para sustentar e curtir e não abalar a sua saúde. Temos que ter um balanceamento no nosso trabalho, porque senão nem trabalha, nem ganha e nem vive. É muito complicado. Mas aí eu fiz uma enquete, eu fiz uma enquete em relação a sobre essa situação de expor os valores nossos de motorista de aplicativo e depois eu vim trazer a minha opinião e eu também gostaria muito de saber a sua opinião. Prazer, sou Denis de Paula do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo sem mimimi, mas também passando informações para você não ser pego de surpresa em hora alguma em relação à mobilidade urbana dos motoristas de aplicativo. Mobilidade urbana de aplicativo, tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro como em outros estados também, porque a Uber e a 99, geralmente quando faz algo, faz para todos, né? Infelizmente alguns vereadores, alguns deputados tentam na sua cidade prejudicar nós motoristas de aplicativo. Mas isso aí é outra coisa e aí eu quero falar para você aqui sobre essa enquete, o resultado parcial dessa enquete. Eu fiz a seguinte pergunta lá no YouTube. Você concorda em colocar ganhos de trabalho dos aplicativos no YouTube, Instagram, Facebook ou qualquer rede sociais? Aí eu coloquei sim, não, tinha que ser proibido expor ganhos e tanto faz. Porque não dá para colocar mais, só dá para colocar essas quatro opções. E aí é o seguinte, pasmem pelas porcentagens de cada um. Eu fiz a pergunta e aí eu coloquei sim, 23% das pessoas concordam de expor os seus ganhos. Teve até agora, teve acho que foi o quê? Dois dias que eu fiz essa enquete? Teve 673 votos e eu também vou ler aqui os comentários. Tem 17 comentários para a gente entender um pouquinho dessa situação e aí eu vou vir trazer a minha posição, a minha opinião. Convido você a assistir esse vídeo até o final e aí deixar o seu comentário logo depois, beleza? E claro também, né? Se eu puder, já vai deixando aquele like para fortalecer aí. Aí vem a opção não, com 49% de pessoas que não concordam em expor os ganhos dos motoristas de aplicativo nas redes sociais. E aí vem com 10% tinha que ser proibido expor ganhos. Apenas 10% desses 673 votos optaram por tinha que ser proibido expor ganhos. E aí depois, com 17%, o tanto faz, não está nem aí. Se expor ou se não expor, sem problema algum. Tá? Mas aí praticamente 50% não é a favor de expor os ganhos nas redes sociais. Mas se você, qual é a sua opinião? Deixa aqui também no comentário qual é a sua opinião em relação a essa situação de expor os ganhos. Mas lembre, está vendo aqui do lado aqui? Nós, agora não sei se é daqui ou se é aqui. Lembre-se, nós motoristas de aplicativos, temos que usar a nossa cabeça para pensar, analisar as coisas. Não é sair falando de qualquer jeito, de qualquer forma. Temos que usar muito bem essa cachola aqui. Porque essa cachola aqui, ela é muito, mas muito inteligente. Tá? E eu vou ler aqui os comentários de algumas pessoas que deixaram aqui falando sobre essa situação. Olha comigo. São só 17 comentários e daqui a pouco eu venho trazer a minha opinião. Eu tenho certeza que você está afim de saber qual é a minha opinião sobre essa situação. Diz assim, alguns brasileiros são assim, e juro que não sei porquê, sentem vergonha de mostrar suas conquistas, suas metas, seus ganhos. Talvez achem que o coitadismo os trará mais fundos. Qual o problema de mostrar os ganhos? Ah, já sei. Pode trazer mais concorrência? KKKKK. Por isso, escrevendo, aqui me toquei. Porque tirando isso, não sei qual o problema. Ah, outra. Se você tiver que ser roubado, vai ser. O meme? Também. Não posso esquecer. A Uber vai saber o quanto ganhamos. Mostrando os ganhos. Amigão. A Uber, que nos paga. Então ela sabe exatamente quanto ganhamos. Mas, enfim. E aí o outro rapaz comentou o quê? Sabe, mano? Você falou tudo. Pessoas com mente pequena querem tudo só pra elas. Pô, o cara falou bem pra caramba, irmão. O cara falou ali, show de bola esse. Mas aí, vamos lá. O outro comentário. O pior não é nem formar valores sem as respectivas despesas. O fato é, a Uber comprar canais pra fazer propaganda e ludibriar a população. Além disso, não permitir nunca um verdadeiro reajuste de tarifas. O outro comentou. O quanto você ganha é assunto seu e merece sigilo. O outro comentário. Acho que é bom mostrar ganhos. Até pra incentivar outros parceiros. Eles nunca dizem que faço ou que trabalhar poucas horas. Falam a verdade, pois faço ganhos parecidos que puxo 10 a 12 horas trabalhadas. A diferença é que eu não tenho canal do YouTube. KKKKK. E conheço parceiros aqui na cidade que fazem também. Mas não tem moleza. KKKKK. Óbvio que tem dias mais e menos trabalhoso. A saúde também tem contar numa hora dessas. Como falei, sobre a saúde é muito importante. Outro comentário aqui diz assim. Não sou contra nem a favor. Cada um faz o que achar melhor. Mentira? Sei que não é. Porque quem trabalha faz. E posso garantir isso porque eu trabalho. E graças a Deus faço todos os dias que saio pra trabalhar de verdade. Não estou falando que está bom. Porque não está. Mas só viver reclamando de reajuste não vai adiantar de nada também. Cada um sabe onde cala a pé. Se você precisa de 300, você vai sair e vai fazer os 300. Se precisa de mais, vai fazer. Agora, os preguiçosos ficam reclamando toda vida pedindo aumento. E não vai adiantar de nada. O único jeito é continuar escolhendo corridas. Olha, eu estou vendo muitos comentários, muitos assim, coerentes nessa situação. Vamos até o final? Vamos até o final? Não vai embora não. Aí, vem um outro comentário que diz assim. Expor ganhos só aumenta o roubo em motorista de aplicativo. E aí? Você concorda com esse comentário aqui? De expor os ganhos vai aumentar cada vez mais ainda os roubos para os motoristas de aplicativo? Você concorda sobre isso? Isso é importante. É muito importante sobre isso aí. Vamos lá. Tem que mostrar mesmo que não fazemos lucros nenhum nos aplicativos. Sempre eles roubaram a gente. Tem que queimar as empresas de aplicativo mesmo. Não entendi, mas tudo bem. Aí o outro vem. Não precisa falar. Todos sabem que ganham 7 mil mês. KKKKK. Aí, vamos lá. Outro aqui. Tem alguns comentários que não dá para entender, né? Aí, vamos lá. Quem bota é para enganar, chamar os novatos para ganhar as indicações. Quem não bota é porque não trabalha. Simples assim. KKKKK. Já ia me esquecendo. Não esqueçam de ativar o promo e o poupa. Você ganha 15% a mais e não anda vazio. Tá? Isso aí foi até uma tirada, né? Uma brincadeira em relação a isso aí. Aí, vamos lá. Acho desnecessário. Vagabundo está matando por sem conto? Né? Aí, o outro vem assim. Não pode mostrar. Por quê? Está roubando? Né? É uma pergunta aí. Não pode mostrar por quê. Né? Mas vamos lá. Tem outra aqui. Tem gente que pode que faz mais de 800 reais no dia. Bem letra grandona. Tudo mentira. Se o X nem toca, pô. Vamos lá. Aí, vem os comentários em cima dessa pergunta. Dá para fazer. Mas tem que trabalhar praticamente um dia inteiro. Num dia bom. Antes dava para fazer isso no dinâmico em umas 12 horas. Em cidade grande, em dias festivos, dá sim. Aí, o outro rapaz comentou, né? Mas dias festivos não é todo dia. Bem, galera. Isso aqui foi 17 comentários em relação à pesquisa que eu mostrei para você. Eu vou até tirar um print agora, porque senão, de repente, na hora que eu for colocar para você, vai estar aí com uma porcentagem diferente do que eu estou falando. E aí não fica legal. Mas vamos lá, galera. Vou falar agora sobre a minha opinião em relação a mostrar ganhos ou não. No início, quando eu comecei a fazer o meu canal, eu mostrava quanto que eu fiz, se era bom trabalhar em tal lugar ou em tal outro lugar. E assim, mas eu ia mostrando e falando. Só que depois, eu comecei a ver, muitas pessoas, eu fui deixado me levar por alguns comentários de pessoas falando. Pô, Denis, não faz isso. Vai aumentar os roubos. Muitas pessoas vão ser roubadas por isso. E eu fiquei com muito medo de eu, de Denis de Paula, ser, assim, o causador de algumas pessoas serem assaltadas, roubadas ou até mortas por essa situação. Eu gosto muito de deitar no meu travesseiro com a cabeça tranquila e dormir. E esse negócio ficou corroendo o meu coração e a minha cabeça, a minha mente. E eu fiquei muito preocupado, eu falei, cara, eu não quero ser culpado de ninguém perder a sua vida ou de ninguém ser assaltado e roubado por eu estar expondo nas redes sociais quanto eu fazia. E aí, o que eu fiz? Eu parei e passei a criticar todos aqueles que faziam esse tipo de coisa. Passei a criticar muito, critiquei muito, briguei muito com essa situação porque eu fiquei com aquilo na minha cabeça e no meu coração que isso era errado. É errado, pra mim era errado. E eu fiquei com esse negócio na cabeça porque as pessoas colocaram isso na minha cabeça e eu fiquei muito preocupado porque eu não queria ver nenhum colega meu sendo assassinado, sendo torturado, perder os seus bens por eu ter ou estar expondo os meus ganhos nas minhas redes sociais. E aí, parei. Parei. E comecei a criticar todos aqueles que faziam. Mas vamos lá. Vamos analisar. A gente teve alguns comentários aqui que é muito coerente naquilo que foi falado. Porque, presta atenção, eu expor os meus ganhos vai fazer com que eu ou os meus colegas sejam roubados? Olha, eu depois passei a ver, e conversando com alguns outros colegas também, que isso não tem muita verdade nisso. Porque, vamos lá, o motorista de ônibus não expõe os seus ganhos e é roubado. Os motoristas de táxi, eles não expõem os seus ganhos, mas são roubados. Os donos de mercados não expõem os seus ganhos, mas são roubados. E assim, outros não expõem os seus ganhos, mas continuam sendo roubados. E aí, né, é uma coisa assim a se pensar nessa situação. Aí, vem a outra pergunta, o outro comentário, né. Ah, mas aí, você expondo os ganhos, mostrando o que você faz, 500, 600, 400, todos os dias, a Uber vai ver e não vai aumentar as tarifas. Porque ela está vendo que muitos motoristas estão ganhando muito dinheiro. Mas aí eu lhe pergunto, e é também uma parte do comentário que o colega deixou aqui. Não é a Uber que te paga? Não é a Uber, não é a 99 que nos paga? Quando a gente finaliza a semana, você fala, não, é o passageiro. Tá, o passageiro que paga você no dinheiro. Pra mim, como todas as viagens minhas, praticamente todas elas, são feitas através de voucher, então, quem me paga são os aplicativos, todos os valores. E aí, eu lhe pergunto, eles não sabem os ganhos de cada motorista? Eles sabem. Então, não é de eu expor ou não que a Uber deixará de aumentar ou passará a aumentar os valores. Não é isso que vai interferir que A ou B faça mais ou faça menos, ou que a Uber e a 99 vai ou não aumentar as tarifas. Isso não vai interferir em nada, porque os aplicativos tem tudo guardadinho, tem tudo no esquema, tudo esquematizado, tudo ali direitinho. Então, não é isso que vai fazer ou não. Mas aí, com tudo isso, eu brigava muito. Porque eu sempre briguei também por melhoras pra mim e pra você, motores de aplicativo. Eu sempre briguei para que tivesse um aumento de tarifas. Eu sempre briguei para que a prefeitura, os vereadores, nunca fizessem nada contra nós, motoristas de aplicativo. Porque eu sou um motorista de aplicativo. Eu rodo, eu trabalho, eu mostro nas minhas lives. Mas aí, e aí? Qual é a sua opinião? Você acha que depois disso tudo que eu falei, a sua opinião irá mudar sobre mostrar ganhos ou não? Porque a minha mudou. A minha mudou. Só que eu faço diferente. Porque até mesmo a gente não pode ficar fazendo igual a todo mundo. Né? Senão a gente, ah, tá fazendo igual fulano, mesma coisa. Mas eu faço o seguinte. Eu não sei nem como é que os outros fazem, porque eu não olho, não assisto. De coração, eu não assisto. Não tenho nada contra, não. Nada contra mesmo. É porque eu trabalho, eu tenho outras coisas, eu tenho que dar atenção à minha esposa, eu tenho atenção à minha filha. Eu tenho três filhas, galera. Três filhas. Então eu tenho que dar atenção a todas. Então, eu sou muito família, entendeu? Porque eu não estou trabalhando muitas horas esses meses. Porque minha esposa está em casa. Ela está trabalhando em casa. Então eu gosto de estar com ela. Então quando eu saio para trabalhar, eu já saio bem tarde. Então eu não tenho muitas vezes pego uns horários bons. E aí às vezes eu não trabalho muitas horas também. Porque até mesmo a minha própria saúde não está permitindo com que eu trabalhe muito tempo. Porque eu trabalho desde os meus oito anos de idade. E eu trabalhando desde novinho, eu praticamente estraguei a minha saúde. E hoje eu estou tentando reestabelecer a minha saúde para que dê tempo, dê mais tempo para eu estar trabalhando. Mas aí eu analisei, eu pensei, como eu falei. Poxa, motorista de ônibus, taxista, donos de mercearia, mercado, donos de farmácia e outras coisas. Eles não expõem os seus valores, mas continuam sendo roubados. Então eu pensei, poxa, então não quer dizer que se eu mostrar os meus ganhos, ajudando outros motoristas de aplicativo, a mostrar que dá para trabalhar, dá para ganhar, dependendo da forma que trabalha, não vou fazer nem aumentar e nem diminuir com que alguns motoristas sejam assaltados. Mas, como eu falei, eu faço diferente. Eu mostro os meus ganhos. Não é sempre que eu faço também, não. É uma vez ou outra. Mas também mostro os meus gastos. Os gastos com GNV, os gastos com lanche, o gasto com isso, o gasto com aquilo outro. E depois mostro também a quilometragem que eu rodei nesse dia para fazer esse valor. E eu mostro lá, assim, o entre aspas, o líquido naquele dia. Então eu procuro fazer dessa forma. Tem pessoas que fazem também. Não sou contra nem, assim, ah, não tem o que fazer. Não, não, não. Pode fazer que eu acho que não tem nada a ver. Isso é um pensamento meu. Ah, eu não sei qual é o seu. Nem por isso a gente vai estar brigando por isso. Porque a gente está aqui fazendo um comentário. Eu quero saber do seu comentário também se mudou ou não essa situação. Desculpa o vídeo grande, mas a gente tem que mostrar as coisas para a gente dizer o motivo do porquê. Eu parei de pensar desse jeito e passei a pensar dessa forma. Então, galera, nessa situação não tem, eu não vejo problema algum dos nossos colegas expor os seus ganhos. O que eu sou contra e é o que eu fiz lá no vídeo, lá atrás, reclamando, foi do camarada não trabalhar com os aplicativos. Ficar pegando print de colegas através do grupo do WhatsApp ou do Instagram, do Facebook, o que for, e expor como se fosse o dele. Aí, mano, eu fico para morrer. Porque não dá. Cara, aí não vem querer iludir os colegas, não. Não vem querer iludir os camarada e tentar ensinar a trabalhar se você não trabalha. Porque, como eu falei num vídeo também anterior, não tem como uma pessoa vir querer me ensinar a educar minhas filhas se o cara nem filho tem, se nunca teve nem filho. Falei, pô, mano, vai casar primeiro, vai ter um filho, vai educar, depois vem querer me ensinar. Porque não tem como você não ter filho e querer ensinar a eu, a minha pessoa, a ensinar os meus filhos. Não dá. Aí não dá. Entendeu? Então, o cara para querer ensinar o motorista a querer trabalhar, o cara tem que trabalhar, pô. Como é que o cara vai saber a dificuldade dos motoristas? E vem chamar o cara de preguiçoso, falar que não ganha porque não trabalha, porque é preguiçoso, porque é o mané? Pô, mano, aí não dá. Aí não dá. Além do cara não trabalhar, o cara pegar ganhos dos outros, vem assim, querendo se gabar e ainda vem querer humilhar os meus colegas trabalhadores. Pô, mano, não mexe com os motoristas não porque está mexendo comigo, mano. Não mexe com os caras não porque está mexendo comigo. Porque aí eu fico para morrer, aí eu venho sim. Aí eu venho, pô, sentar a lenha. E você não se cuida para você ver se eu não vou te expor. Se eu... Deixa eu... Calma. 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 E calma. Deixa eu ficar aqui relax. Deixa eu tomar meu remedinho. Deixa eu ficar... Aqui, ó. Deixa eu tomar meu remedinho. Já ando com o remedinho aqui no carro. Deixa eu ficar tranquilo. Mas é isso aí, galera. Cara, eu não vejo problema algum em expor os ganhos por causa disso tudo que a gente falou. Mas o problema todo é... Você tem que trabalhar. Você tem que levantar cedo. Vai dormir tarde. Vai se cansar. Agora, se você consegue fazer um dia, assim, 600, 500 e o outro você... Vai trabalhar, Denis. Pô, mas eu vou trabalhar um dia pancado, 15, a 18 horas. Mas no outro dia eu não tenho condição de trabalhar. Bem, aí você vê. Quanto é que você tem feito todos os dias. E tenta trabalhar um dia inteiro. Um não. Um sim. Um não. Para ver se vai valer a pena. Porque se você for botar na ponta do lápis todas as horas trabalhadas, você vai ver que você trabalhando todos os dias vai dar praticamente os mesmos horários que você trabalhando um dia inteirinho e o outro não. Um dia inteirinho e o outro não. Então, verifica. Muda a sua estratégia de trabalho. Que aí você vai ver que as coisas podem mudar. As coisas podem render. As coisas podem funcionar para você. Valeu? Então é isso aí, galera. Desculpa o vídeo longo. Mas eu acho que foi, assim, aproveitoso o vídeo. Tá bom? Então fique com Deus. Um abraço. Se você gostou do vídeo, se o vídeo foi, assim, bom para você, deixe aquele like. Deixe o comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E como eu falei, não sei se está aqui ou se está aqui. Motorista tem que pensar. Tem que analisar. Beleza? E, claro, o seu comentário é muito importante sobre tudo que foi falado aqui. Valeu? Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.